Música Hoje aqui na Sandra Tese nós vamos mostrar pra vocês as novidades que chegaram Pra passar super confortável em casa, com pijaminha gostoso, sem transparência Que dá pra gente botar o dia inteiro Ou então agora começam os sinais de semana na praia, viajando, descansando E a gente precisa daquele pijaminha bom Gente, chegaram algumas novidades que eu vou mostrar pra vocês Eu peguei esses dois juntos porque as estampas conversam, mas são vendidos separadamente Olhem essa camisolinha aqui, que graça E ela também pode servir pra quem está amamentando Porque ela tem um botãozinho aqui, que tu só desabotoa e dá pra amamentar Nessa mesma padronagem Veio o robizinho E também o pijaminha com calça comprida Azul bebê Super bonito, super delicado e bem feminino Bom, aqui ó gente, chegou esta aqui também, que é de liganete Que também tem os botõezinhos, também serve pra amamentar E dá até pra uma gravidinha, porque ela tem um franzidinho Então dá pra crescer junto com a barriga E é super fresquinha e gostosa de usar Aqui nós temos, ó, nesta padronagem, a camisolinha básica de liganete E também o caftan de liganete, que é super gostoso É um tecido geladinho, perfeito pros dias fresquinhos Olhem o que é a delicadeza dessa estampa aqui Nessa camisola em cor lavanda Toda com florais, super delicada Com renda Que também assim, ó É um presente perfeito, se a gente quer dar pra mamãe, não é? Ou pra avó, que vai adorar isso aqui E as propostas mais jovens e mais divertidas Primeiro, nós temos essa camisolinha de flamingos Que está super em alta E é o que as meninas querem, não é? Quando elas vão passar o final de semana na casa das amigas Vão posar na casa das amigas ou vão pra praia Olhem essa aqui também, que gracinha, gente Malha, qualidade, Sandra Tese, mais de 47 anos aqui no Munhos de Vento A gente não precisa nem falar E olhem que bacana essas duas peças aqui Também escritas na frente, não é? Super charmosinhas Que a gente coloca de manhã, ó Não tem transparência, dá pra passar o dia inteiro Nós queremos lembrar também que a Sandra Tese recebeu os chinelinhos Os chinelinhos pra gente andar em casa Chinelinhos de quarto Tanto atualhados, quanto metalizados De dedo, fechadinho na frente Todos eles super bonitinhos Qualidade há 47 anos Aqui no mesmo lugar, no Munhos de Vento Na Galeria Vila Rica Quase esquina Com a Praça Júlio de Castilhos Na Ramiro Barcelos A gente quer todo mundo aqui